Senhor Deus, fonte de toda a vida, venho a ti nesta manhã com o coração cheio de gratidão por mais um dia que me concedes. Agradeço pelo dom da vida, pela oportunidade de servir, e por todas as bênçãos que já recebi e que ainda estão por vir. Hoje, desejo pedir a intercessão do teu servo fiel, São Francisco de Assis, modelo de humildade e de amor profundo à tua criação. Assim como ele dedicou sua vida a ti, renunciando a tudo o que o afastava da tua presença, eu peço que me ajudes a seguir esse mesmo caminho de simplicidade e entrega. São Francisco, intercede por mim junto ao Senhor para que eu aprenda a amar como tu amaste, com o coração livre, despojado e sempre pronto a servir. Que eu veja no próximo rosto de Cristo e jamais me canse de oferecer compaixão e ajuda a quem precisa. Que, ao longo deste dia, meus atos e palavras sejam repletos de bondade e ternura, refletindo o amor que o Senhor tem por toda a sua criação. Ó glorioso São Francisco, ensina-me a viver em harmonia com a natureza e com todos os seres que o Senhor nos confiou. Amém.